E morreu. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Parte 5 do projeto aí, Vareta Piratão. E... Será que sai a partir de hoje? Com certeza, nesse vídeo tem que ser. Com cerveja? Com cerveja. Então, rapaziada, tá aqui a moto. Então, a moto já veio com o escapamento KS. Só que ele falou que se ele vender escapamento aqui, achar um comprador, quem quiser um escapamento KS Racing ou KS Racing, ele vende pra poder pegar um GRS. O GRS... Certo, rapaziada? Então, a moto aqui, falta fechar a estampa lateral, né? O Gubalajava já já vai fechar a estampa lateral. E olha como que ficou a altura, mano. Quase não coube no quadro, né? Quase, viu? Será que a tampa sai aqui? Se precisar fazer um ajuste, sai. É, Henrique, porque ele não é tão alto assim também, não, né? É, né? Ele aumentou aqui, ó, mais ou menos o quê? Um dedo. Ah, dá pra ver pelo furo aqui, ó. Chega aqui desse lado. Ah, tem um furado. Vai lá, vai. Fui, 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 fui. Rapaz, aqui, ó, aqui é o tamanho do... Esse foi o tanto que o motor subiu pra cima, porque não dá pra descer pra cima, né? Só sobe pra cima, né? Desce pra baixo, sobe pra cima. Então, Henrique, eu deixei sem tampa e tal, pra você filmar pra galera aqui o... Mostrar pra galera como que ficou o volante e tal, a parte da embreagem aí, tudo... Ah, e outra coisa aqui. A bomba centrífuga. Eu vou manter a dele mesmo, Henrique, porque é uma moto pro dia-a-dia, né, mano? E a dele aqui, ó, eu achei bem forte, mano, que é a original essa bomba aqui, não é para ela não, filho. Eu dei uma estudada nela aí... Essa centrífuga aqui não é igual a de 150, ela não quebra, tá, rapaziada? A de 150 quebra, a de 160 quebra. Essa daqui não quebra, mano. Essa aí é top, hein? Até porque... Essa daqui é igual àquelas... Preferi montar, tá, ligado? Mas é... Entre essa aí e a de competição, Henrique, é sem dúvida de competição, mano. É isso aí. Até porque é o alívio de peso também, né? Lembrando, isso daqui não é uma mod de corrida. E olha o pistão aqui, mano. Nossa, dá pra ver o pistão aqui. A vela tá pronta já. Beleza, coloca o cachimbo aqui, ó. Olha lá. Já tudo só, ele só dá partida agora. Aí, ó. Agora dá partida aí agora. Não, peraí, calça o motor aí pra você apertar as coisas. Meu pai amado. Oi, é bom. Entrou, velho. Olha, tá aquele barulhinho, aquele barulhinho. Ó, ó. Olha. Rapaz. Então tá aqui o motor, o nego bala já colocou. Ah, a tampa aqui não precisa... Motor. Motor. É, então, eu não apertei o escapamento justamente por causa disso, né, mano? Você tá fazendo... Porque eu preciso colocar o estribo. Como não foi eu que desmontei a moto, então os meninos guardou, entendeu? É, porque essa moto aqui chegou quando eu tava acidentado, então... Entendi. Ah, e outra coisa, a gente tem que fazer um vídeo mostrando a moto e abrindo o motor da moto que travou pra mostrar pra galera. Isso, testa também. E tem um videozinho que o próprio cliente de uma das motos do acidente filmou. Que tava filmando pega, né? Você autoriza deixar pra galera ver? Ah, na verdade eu queria... Não, eu queria direitos autorais, né, mano? Você quer direitos autorais? Eu quero, eu quero. De quem eu não copo direitos autorais? Do asfalto. Do YouTube. Rapazada, essa moto aqui, ó, ela tá meio suja, mas, mano, ela foi interpintada. Tava guardada aqui, que é a moto. Olha, olha aqui a qualidade dessa pintura, mano. Olha aqui. Sem dúvida é a melhor do que eu já vi até hoje. Olha a qualidade dessa pintura aqui, olha isso. Olha que top. Será que bila no escuro? Mano, o bagulho tá louco. E o tanque, tá aqui fácil ou não? Tá lá embaixo. O menino tá guardado, tá embalado. Mas é, até no final do vídeo aí, vocês vão ver ela montada. Não tá aqui. Vai dar a primeira partida. E será que vai ficar um... Esse motor, será que vai ficar com um barulho, tipo, das motos nossas de corrida? Ah, vou falar que vai, Henrique. Por causa da cilindrada que ele tá, né, mano? Caralho, mano. Tem um passarinho me batendo no pé aqui. Ah, pega. Cantou, cantou, Nenê, cantou. Ô, que quebrador, que quebrador vai usar aqui, Nenê? Então, meu sonho era usar um XRAM, um XR400, XR600. Ah, ô, rapaziada, ele quer comprar um XR400. Quem tiver um XR400, preço bom pra vender aí. Só que ele queria fazer a base de troca, o XR1350 dele. É. Ele tem um XR1350, ele quer fazer um rolo no XR1350 e um XR400. Quem tiver interesse, preço bom, é só chamar aí no Nego Bala, ou eu aí no Instagram aí. Sei que a gente demora uns 4, 5 meses pra responder. Tá, pô, só isso? Mas daqui 4, 5 meses a gente vê. Tá rápido ainda, viu? Não sei nem se o motor vai durar daqui 4, 5 meses, né, mano? Então. Talvez duro e talvez não. Então, é, Nego Bala vai fechar aqui agora, vai terminar de montar a moto e a gente já volta pra dar aquela primeira partida aí do motor Vareta Piratão, parte 5 aí. Pô, reformaram a moto inteira, só esqueceram de reformar a caixa de bateria, mano. Pô, e a bateria dela tá usando bateria de 991, né? Chega aqui desse lado aqui, meu querido. Olha aqui, rapaz do céu. É, o 4 tá pintado, a moto tá suja, mas o 4 tá pintado. Agora que eu tô vendo. Ó, vou falar pro rapaz, trocar essa caixa de bateria aqui, pelo menos colocar uma bateria de 150 aí, né? Dá pra colocar uma bateria de 150, mas se a bateria tiver filézinho também, né? Essas motos aqui nem precisa de bateria, essas motos. Ah, é verdade. E outra coisa, essa daqui, a primeira coisa, passa a arrancar isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. É, a ideia é uma coroa de ir, não, praticamente, né? Não, a moto não vai puxar essa coroa, e olha aqui o espelho do freio, mano, do escapamento. Aí. Bonito, hein? Colocou bastante coisa essa moto aqui, né? Ela tem bastante coisa polida, cromada. Cromada, tem. É, é... Faltou um amorcedor de 160 aqui, ó, que o amorcedor de 160 ele vem ter aqui embaixo, aqui ó, a mola, tá ligado? Ah! Aí, falando nele, ó. Vou mostrar um amorcedor aí, ó. Você falou no dono aqui, ó. Fala pra galera que você tá fazendo um rolo no XR400. Tô trocando. Ô, no... Um 350 no 400, quem tiver um preço bacana aí, é só chamar. Só chamar que eu tô precisando pra me pôr na marca, né, pra dar partida. Aí, rapaziada. Ó, vai por enquanto, vai o 350 mesmo pra dar partida, né? Ah, vai, né? E aí, gostou já? Deixa eu ver o meu coração como que tá. Você tá... Bicho, o coração não tá acelerado, já viu aqui o motor no lugar, já o coraçãozão velho. Ó, e quem quiser também fazer um rolo no KS, no GRS... Tô querendo também. Aí, ó. Tá bom, então. Essa moto aqui, você vai usar pra dia a dia, ou se os caras intimar, você vai pôr? Ah, se intimar, não é vai pôr, né? Se não é... Bicho, boiô, né? Vai comprar pôr na padaria, que tá da área. Aí, rapaziada, ó. Então, mudando de assunto aqui, o Nego Bala vai terminar aqui essa moto pra dar a primeira partida. E tá aqui também terminando, rapaziada, ó. Falta só a tampa de válvula que tava jateando, né? Jateando. Levou pra jatear a tampa de válvula aqui. Falta pôr o escapamento, pôr o estribo. O escapamento não mostrou dessa moto ainda, né? Tá em segredo, vai mostrar só na primeira partida. Essa bateria aí também já foi adaptada, olha aqui, rapaziada. Bateria adaptada, tudo bonitinho. Também tá com a tampa lateral também. Essa daqui, pra quem não conhece, é a moto da Rifa. Pra você que já comprou ou não comprou, já corra no card que vai tá aparecendo aqui no vídeo, ó. Entra no card por apenas R$1,99. E se você também comprar acima de 10 unidades, tem desconto. Tem? Tem. Tem um... Você compra de 10, compra de 30 e de 50 unidades, tem desconto. Aí sai pro desconto. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu fiquei sabendo que tem uns negócios, além da moto, que tá sorteando também. A lenda é, pro cara que mais comprar a Rifa, ele vai ganhar um iPhone... Ô. Não. Ele vai ganhar um... Corta, corta, corta. Não. Pro cara que mais comprar a Rifa, rapaziada, vai ganhar um S21 Ultra. Top, hein. Lançou agora o S22 Ultra. Que é... Tá carregando. Tá carregando. Só que a gente tem o S21 Ultra que gravou, tipo... Praticamente o ano inteiro. O ano de 2021. E metade do ano de 2022 inteiro, mano, com o celular aí, com o S21 Ultra. Que hoje, querendo ou não, é um dos melhores celulares hoje. E o 22 pro 21 não mudou quase nada. A qualidade é a mesma coisa. Só a caneta. Um celular desse hoje custa em torno de uns 6 mil reais, mais ou menos. Então, é a galera que... O cara que mais comprar a Rifa, ele vai ter uma maior chance de ganhar, né, a moto. E vai ganhar um celular. E o segundo lugar que mais comprar, vai ganhar um capacete samarino da escolha dele, a cor que ele quiser. Rosa. E terceiro lugar, vai ganhar o kit do Nego Bala, que é o tênis azul, que é o tênis da Mizuno azul. Cueca, short. Vai ganhar... Foi o quê? Cueca, short. Vai ganhar até cueca. Vai ganhar uma bermuda, vai ganhar uma camiseta autografada. Desodorante. Assinada. Até desodorante. Tudo. É o kit do Nego Bala. Aí o Nego Bala, o kit que ele fazia pra vocês aí, ele vai dar. E outra coisa também, no celular vai uns vídeos de uns testes, nossa, exclusivo, né? Dá pra gente deixar um top speed do 70. Nossa, o cara vê o bagulho de 50 por hora. É, você já falou. É, pode ser que nós dá mais, né? Ou dá menos. E outra coisa também que eu ia falar aqui, rapaziada, é... Dois mil anos depois. Tinha um negócio pra falar aqui, esqueci, mano, dessa moto aqui. É, eu vou falar pra você outra coisa. É, a quantidade de número aí tá pouca, eu andei olhando hoje lá. Mano, é... Eu acho que tem mais 1.500 ou a 2.000 números só. É, você acha muito? Você acha muito? É pouco, né? É pouco, é 1.500 ou a 2.000 números. Eu acho que tem lá. Eu não vi, entrei pra ver ainda, mas é mais ou menos isso que tem. Então... Olha, vai ter aquela novinha da circuit, o bagulho, mano. Rapaz, hein? Ah, vai com punho rápido. Tem um punho rápido novo também. É só pra ter risada aqui. Vai com punho rápido aqui. Olha aqui também que da hora, ó. Tudo cromado o bagulho, ó. Ó. Tudo cromado. Peito de... Peito de aço. Mano, a moto é zero, fi. A moto é só pegar. Se vai correr, eu não sei. Mas se não correr, na APA vai correr. Então, bonita vai estar. Agora, se vai correr... Se vai correr, é outra história. Então, já corra, garanta o seu número aí. Ô, mas esse bracinho aqui, eu acho que eu vou ter que arrumar um cromado também isso aqui, hein? Então. É interessante, né? Que, na verdade, isso aí é resgatado. É porque, na verdade, quando eu mando cromar as peças, eu não mandei esse bracinho aqui. Esse bracinho aqui, ele tava perdido no mundo, entendeu? Mas beleza. Também, se o cara ganhar e não tiver cromado, o cara manda cromado depois. Já vai na descrição e compra o seu número por R$1,99. Rapaziada, tá acabando. Resta, eu acho, aí, que no máximo duas mil unidades de número. Acho que até é menos. Certo? Então, agora a gente vai esperar o Nego Bala dar a primeira partida aqui, mostrar a primeira partida. E já, primeiro rolê já, ou você vai dar a primeira partida? Não, primeira partida, primeiro rolê. Preciso do ingrediente, né? Que ingrediente? Eu quero fazer o bolo. Eu quero fazer o bolo, mas não tem os ingredientes. Ah, que é o bafita. Fala aí que eu vou fazer o corre. Ó, uma tampa tá ali, mas a outra não tá. Eu preciso do estrivo. Ah, essa tampa é polida? Não. É pintadinha. Deixa eu ver. Mas não vem sem tampa essa moto? Não, tipo assim, na caixa lá tava sem a tampa, então eu preciso ver onde tá. E aí eu preciso desenrolar uma vela, a outra chapinha aqui do lado. Porque na verdade, tipo assim, tá perdidas as coisas porque a moto foi desmontada inteira pra reformar. Foi desmontada inteira, foi pintada o quadro, é que ela tá suja, tomou chuva, que ela tava ali no corredor e tomou uma chuva. E, mano, eu acho que tem que trocar essa morcedora. Ah, aqui é o morcedor aqui, ó. Falei do morcedor aquela hora, não mostrei. Olha aqui o morcedor da 160, ó como que ele é, tá vendo? Esse aqui é o morcedor da 160, ó. Ó, tá o tanto de mola que ele tem, tá vendo? Vem até embaixo, ó. E aqui é lá, ó, é porque é mola. Ó, tem que pôr um morcedor desse, hein, mano? Olha lá que top, morcedor. Esse aqui tá muito, tá muito short esse morcedor aqui. Ó. Ó, morcedorzinho, ó. Já filé do boi, colocar um topzinho. Dá até pra mandar polir depois daqui, ó, desmonta, manda polir essa cabeça aqui, ó. Então é isso aí, nego, bola vai terminando, ela já volta pra dar aquela primeira partida. Fechou? A gente vai mostrar a moto agora, já mostrou, né, ó. Tchau, 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 tchau. Que cor que é essa daqui, mano? É, mano, cinza, prata? Ô, Rick, eu vou falar pra você que aqui é meio com preto, com cinza. Opa. O cara colocou tipo um... Um fundo preto, parece que... Não, não, esse, é como chama? Glitter. Não, não é glitter. Purpurina. Purpurina, não, não é purpurina. Tem o nome específico isso daqui, mano. É tipo um... Esqueci, mano. Tipo esqueci. É da cor... O nosso protótipo vai ter esse bagulho, esse pigmento aí. Ah, entendi, entendi. Que chama... Pigmento. É o cor do burro quando foge. Mas beleza, rapaz, a moto foi inteira reformada. Foi inteira reformada aqui na Autogiro. Foi inteira mesmo, quadro, tudo, né, Ricão? Tudo. Eu não sei quem que pintou a moto, mano. Não foi nós que pintou a moto aqui. Quadro, ele desmontou, fez revisão, trocou... Acho que a gente entrou na bengala, bucha... Ah, essa moto aqui, antes dele trazer aqui, ele sofreu um acidente com essa moto. Isso, é isso que eu ia falar mesmo. A moto foi batida e entortou dos avessos. Aí tudo parou o mar. É, a frente foi pra trás, atrás foi pra frente. A gente queria montar um vareta piratão, que é a pedido de vocês aí. Então, agradeço aí por esse motor, que foi vocês mesmos que pediu, tá, rapaziada? Então, tá aqui o motoramento. Carburador XL350, tá? E aquele cilindrão que o Cauê fez, ó, com um dedo de flange. Nego Bala fez o comando, igual vocês viram no último vídeo. Esse escapamento aqui, ele já tinha um escapamento. Só que, se tiver algum GRS que quer fazer um rolo nesse KS aqui, ele faz o rolo. E também ele quer um XR400 pra fazer um rolo nesse XR... Nesse X... L. É um... XL350. XL350. Fechou? Então, primeira partida da moto. E também já vai ser o primeiro rolê, que já tá com transmissão, já tá com coroa, com relação. Tá com corrente, tá com tudo, rapaziada. Então, é a famosa TODAY, ano 1900, e lá vai bolinha. E aí, neguinho, dá partida aí? Pô, a última TODAY que a gente deu uma ajeitada lá foi a do Mike, né? Quem lembra disso aí, mano? E precisa ir lá, galera, buscar a moto do Mike pra fazer uma revisão, mano. Já me conheceu. Sabe quanto tempo que já tá marcado pra buscar, eu não fui? Seis meses. Quase acertei. É uns seis, sete meses que já tá marcado pra buscar. E eu não fui buscar ainda, porque eu quero ir lá, fazer uma viagem só. Buscar a Ninja e buscar... E já trazer a TODAY. Eu vou falar pra você. Vai dar trabalho pra sua twister, a TODAY. Por quê? Por quê? Não vai fazer uma revisão no motor. Isso. Toda revisão tem um aumento de cilindrada. Não, lógico, né? Vai dar trabalho pra sua twister. Tomara mesmo. Vai dar trabalho pra aquela TODAY, hein, mano? Se Deus quiser, né? Vixe, não vai mudar tudo o projeto lá, Henrique. Vai mudar tudo o projeto. Agora, projeto 2022, hein, rapaziada. Dá aquela partida aí, vamos ver. Vai. Vamos ver, né? Geralmente, três estelões tem um injetor, né? Então, vamos dar umas bombadas aqui, né? Hoje não tá muito frio. Tem torneira. Mas a torneira tá muito calor. Torneira tá aberta. Vamos ver se pega, né? Algueiramento. Dois pneus zero também, mano. Eu não vejo que tá mó ligado ainda. Olha. Aquele exercício de lenta, né? Ah, é o famoso charma lenta. Tem alguém me ligando aqui, mas não tem como atender agora. Rapaz, o motorzinho silêncio sozinho, mano. Tá ligado, né, esse motor aí? É, tem que ajustar a lenta aqui, ó. Uou, louco, cara. Tá bem silencioso, viu, Henrique? Rapaziada, pra quem tá chegando agora e não acompanhou esse projeto, aqui é um vareto apiracão. É um 70 milímetros, custos não identificados. Mais ou menos em 70 milímetros. Então, essa moto tá ablicando 300 milímetros. Falta pouco pra chegar a 300 milímetros. Deve esquentar um pouquinho. Vou ver. Cuidado, hein? Travar o último. O último que acelerou, assim, travou o acelerador e entropelou tudo. Ela gostou assim, mano. Ela gostou. Ó, e detalhe, vem aqui. Poxa, isso aqui, ela é uma moto reformada. Não vou falar que é uma moto velha, porque é uma moto reformada. Ela é uma moto antiga reformada. Então, ela vai ter vibração na moto, mas o motor não vibra, mano. Tem vibração aqui, ó, mas aqui, ó, é da moto, ó. Tá vendo, ó? Ó, isso aqui vibra, porque é da moto. Mas vibração do motor preparado, pela cilindrada que tem, não tem vibração, ó. E aí, ó, tá com medo, né, com bala? Ótimo. É bareta, né, fi? Dá mesmo. É bareta. Bareta é até baretado. Ó o credo, a tala aí, ó. Rapaz, cheira, gostoso, viu? Nossa, parece um HCzão mesmo, bagulho, mano. Pô, só que tá lembrando, parece que tá parecendo o nosso HC, mano. É, falta um pouco ainda. Da hora, mano, bagulho, mano. Top, rapaziada. Mano, olha a linhinha. Bala na linhinha, rapaziada. Top, top, top. Filé, pode te dar uma volta? Antes de dar uma volta, peraí, peraí. Como é que você vai ligar de novo? Não, eu já até sei. Rapaziada, antes do Nego Bala sair e correr, vamos fazer o seguro. Seguro, já entra no link que está na descrição. Cota o seu seguro com a nossa Protect Me. A melhor, maior corretora de seguro pra você e a sua moto, lógico, né? Então, todos os clientes que vêm aqui, eu passo a cotação pra ele de seguro, passo o preço, forma de pagamento e os caras fecham o seguro, mano. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Já vou passar pra ele. Eu vou puxar aqui pela placa, vou mostrar pra ele. Manda só o boleto pra ele. O valor que ficou, mano, ele falou assim, ó, pode fazer o seguro. Autorizou o seguro, o Nego Bala sai louco no mundo aqui, que se bater, ele já vem aqui e resolve o problema. Faz seguro de vida. Beleza, rapaziada? Então, já entra na descrição. Se você cotar, gostar do preço e fechar pelo nosso link na descrição, vai ter um super desconto aí, vindo pela Autogiro, beleza? Clebão já fez o da Ninja, Neguinho já fez o da MT. E da Twiston. BM, já tá... BM, desde quando eu comprei, eu tirei ela zero, já tem segura, mas se não tiver segura moda dessa daí... É, mas na primeira vez você vai ser louca. Você sabe que essa moto não veio só pra fazer a mecânica, né? É, eu falei pra galera que essa moto aqui, ela entortou no meio na batida lá e a gente reformou ela inteira, mas o quadro não afetou nada, né? Nada, não, tá 100%. Só foi tanque mesmo, essas coisas, por isso que ele pintou todo dia. Você sabe quem que pintou isso aqui? Foi bonita a pintura, eu não sei quem que pintou. Ah, foi o irmão dele, parece a oficina do irmão dele. É, eles mesmos pintou lá. Ah, da hora. Então tá aqui o motorzão, a moto de dia, dizem que não é uma moto de racha, tá essa moto que o menino vai usar. Ele nem empina. Também não tira racha. Não dá... Caralho. O que o cara vai fazer? Dá essa moto pra nós, então, velho. Não, ele gosta, ele gosta. Mas ele gosta do motor fuçado, mas ele é talentoso, ele não é aquele cara louco que sai empinando, querendo mulher, não. Ele vai curtir a moto aí. Eu tenho certeza que esse motor aqui vai durar pelo menos uns 2 dias e meio, eu acho. Caprichoso, o menino tá dormindo já faz um dia. 2 dias e meio é muito ainda. Não, vai durar, esse motor aqui vai durar. Não, na mão dele dura, mano. Na mão dele dura. Se Deus quiser. Essa moto aqui, pra quem acompanhou o projeto, desde o começo, ela era um 67 com um pin de 3. Agora é um 70 com 70 em tudo. Entendeu? Então é isso aí, vai, agora você pode sair, o seguro já tá pronto. Sai do meu capacete lá. Olha o capacete? Capacete, capacete, capacete. O OCD, que eu não sei o que significa esse OCD. Oh, esse capacete aqui, se fosse vender esse capacete hoje, ele vale uns 7 mil reais. Esse aqui é guerreiro, hein, mano. Todos os acidentes que teve, foi com ele. Eu caí de BM com ele. Eu? A 200 por hora. Nego, bala caiu aí, que a gente ainda tem que fazer o vídeo, explicar. E talvez até mostrar, tem até o vídeo dos caras. É no escuro, mas dá pra ver as faizqueiras. É igual o do último. Dá pra ver aí. Logo, logo a gente vai desmontar o motor e ver o que aconteceu. Se travou, o que travou no motor. E explicar pra galera como que foi esse acidente. Parecia um fogo de artifício. Mete marcha, cuidado com o que é disso. Por conta, tá ligado? O que é o que ela faz? Partiu daquele rolêzão. Primeira pra baixo, o resto pra cima, a neutra no meio e pau. Entendeu, né? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Olha o que tu vai dar aqui. Oh, rapaz. Foi. Ô, louco, tio. Vai quebrar a mão da cara, mano. Tá per... Mano, o bagulho é... Ô, o bagulho é forte. Mano, é torcudo. O bagulho é torcudo, doido aí. Demais. Mano, é torcudo, rapaziada. Ô, essa é uma moto de rua, de cliente. Não é uma moto pra não pegar e pá. Mas dá pra não fazer um top speedzinho, assim, mais ou menos? Aquele painel de chicano é muito diferente, porque não precisa nem triscar, ele dobra. Já dobra? Já dá KM. Aí, rapaziada. Ah, cara, dá um rolê também nesse trem. Vai, minha vez. Ó, o freio tá bom. Freio tá bom, freio tá bom, viu? Vai lá, Rican, vai lá. Calma aí, segura a moto que eu tiro o capacete. Quero andar. Já tem que colocar por aqui primeiro, né? Vem de embaixo, aí. Ó, 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 ó. Não, essa aqui você não pode. É porque é da idade dele, ele sabe andar de內. Vixe, essa é que ela é de cor. Essa aí você não pode andar, não. Caraca, rende pra caramba, mano. Depois dá pra vocês fazerem um só, rapaz. Olha esse cara, mano. Cara, ficou da hora o bagulho, mano. Ficou gostosa, mano. Ficou gostosa pra caramba. Ó, tem que tomar cuidado com esse pedal, porque esse pedal tá meio... Eu acho que não é dessa moto, no ano dela. Esse pedal tá meio cabuloso. E outra, tem mais transição do que tava. Tem, e assim, dá pra pôr um 17 de boa. Mas se quiser passear assim, pra andar de 2, mano, não força nada pra andar 120, mano. Nada, nada. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo. O motinha ficou top. A pedido de vocês aí. Tá aí o varieta piratão. E deixa nos comentários qual que é o próximo projeto que a galera quer. Tuistão naiface. OHC naiface. 4mm naiface. 150 naiface. Qual que é o próximo projeto que a galera quer pra gente fazer? Twister face também. Twister face. CB300 ainda já fez. Ah, o pessoal tá pedindo YBR. Uma YBR fuçadona. Dá pra fazer. Porque é a única que falta. Tipo assim, tem um problema. Que... Igual esse motor aqui não é nosso. Então não dá pra gente fazer o que a gente quer. Tipo um bagulho ali que se quebrar vai ficar jogado aqui. Se quebrar, o cliente pagou pra fazer esse projeto aqui. Então... Nós pegar uma YBR provavelmente vai ser de cliente. Que eu não vou comprar uma YBR pra fazer um projeto. Então não dá pra gente tirar 100% do... De acerto. Mas mano, eu gostei da moto. Mas dá pra mostrar, Ricão. Tipo assim, comando, essas coisas. Eu vou pegar a GoPro e vou... Não vou fazer um top speed. Vou andar com ela na rua. Eu falo que essa moto vai vir em 160, 170. Naquele painelzinho. Mentiroso. Que é? O painel dela, né? A velocidade que ela dá. É que na realidade ele vai parar 140. Aí o painel vai continuar. E eu falo pra você. Vem aqui galera, ó. O painel dele, ele tá marcando certinho. Só que vai marcar mais que o chapé assim. Então é isso aí rapaziada. Próximo vídeo eu vou tentar gravar a reação dele. E vou tentar pegar a moto também. Pra gravar um vídeo com a GoPro. Igual eu gravei com a turista do Nego Bala. Com o motorzão de turista lá do Mato Grosso. Fechou? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.